Música 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 Pescador Pedrão, pega para mim e puxar Fazendo favor Deixa ele não matar aqui não Que aqui tem tudo O que que é? Vamos ver Ah, chegou O estamba dele, ele reboca Olha só Olha lá Lá pra grama pra não encher o barro Aí Isso Só vai faltar o gatinho querer pegar esse peixe grande também Segure ele no chão Isso, agora tira o anzol Tem problema não Só você tirar e ir Música Música Olha pra cá Betinho Esse é grande Joga, você segura aqui Fumagem Vamos lá Betinho Não faça vergonha não Música Música Tá parecendo ser peixe pão Um tambinho bom Música 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 Aê Mais um salvo Música E mais um sal O que você agarrou aí, Betinho? Tá pesado? O que você acha? Vai com calma Vai com calma pra não estourar a linha O que você usou disso aí, Betinho? Massa? Massa É a famosa massa japonesa, né? Sacola não É a massa japonesa, né? Só com cala Isso aí Calma que vai Isso, pessoal Pronto Bota uma grama ali pra não pegar barra Tambinha bonita aí Do pescador Betinho Vamos lá Ih, rapaz, você tá parecendo ser pesado, hein? Você tá parecendo ser tamba não, hein? Vai, tenta deixar Quase que eu vou dentro d'água O negócio é o celular, né? Cair dentro d'água, né? Vamos ver o que é isso? Tamba? Vai, su... Eeeeh, arrebentou Eeeeh, arrebentou Soltou ou soltou o seu pôde? Soltou ou soltou? Não, soltou de novo Deixa eu ver Tá cortando, cara Vai ter que botar aço aí Bota aço aí, tá cortando esse líder aí, cara Ó Vai ter que botar, tem Vai ter que botar É bacana, hein? É A cara do pescador quando perde o terceiro do dia Fala, fala Fala Ha, 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 ha Um tambinha Ih, rapaz, um tambaquizinho Da ponta de vara não, mainezão Deu ponta de vara, pede A cara do pescador quando perde o segundo peixe no dia Deixa eu ver Olha pra cá Olha só Coberto Ribeiro Tá parecendo seu tambinha, né? Vai devagarzinho, da linha Deixa ele brigar mais um pouquinho Ah, é um pacuzinho Ih, CT Só não deixa bater Segura na alta Isso Bota ele aqui na grama Pra não encher de barro Ah Pacu Ai Não, rapaz Que isso que é? Que isso que você usou, hein? Eu não sei A minha marca Tô te falando que é Ah, não acredito Entendeu? Falhou Falhou Deixa eu ver se falhou Falhou Ih, cara Arrebentou seu chicote Arrebentou no seu nó Olha a cara do pescador quando perde o peixe Vem cá, pescador 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 Olha pra cá A cara do peixe Você que é o que faz É, eu 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 que vai ser o que faz Tem que ter aquele equilíbrio Pescador, pescador Na chuva Na chuva, vem Espia aí a condição, ó Olha só Olha só Olha só Olha a cara Olha a cara do pescador Pescador, eu tô achando que você vai perder esse peixe, cara Se ele perder esse peixe, a culpa é sua, hein, Gabriel? Ainda nem antes Eu só nem ai Ele é ensino Não, então deixa eu pegar Vem cá, vem cá Vem cá Não, vc, pá Para com a dificuldade O cara é bom, eu vou derrubar até o que é que forçar desde sozinho Ele ainda não ficou, ainda Eu já falei... Ih, caralho, o mundo tá cantando, ó Ele não é pequeno não, hein Olha, o moleque É bom tirar essa bairra sua Olha, ele tá indo bem baixo, ó É uma pirarara! É uma pirarara! Sem jeito, provavelmente é uma pirarara. Gabriel, eu vou te jogar dentro d'água. Gabriel, você salva o peixe. Ela é um tambor. É uma pirarara! Ih, Cacilda! Que tambor é esse? Caraca! Toma, Betinho! Toma, pescador! Tá maluca? Gabriel, eu vou te jogar dentro d'água, hein, Gabriel? Olha, na hora que a gente subir, você enfia o que sai, Gabriel. Vamos, Gabriel! Calma, Betinho! Não puxa assim não, pra não arrebentar. Mas eu tô trazendo ele aí, mano! Aí, pegou, pegou! Aí! Nossa! Não puxa! Não, senhor! Não tira essa piraraca, não vai te agendar. Agora! Agora, só assim no rio! Bota na foto, galera! Não, não vai te aguardar a foto, galera! Não, não vai te aguardar. Não vai te aguardar. Não vai te aguardar. Então vai te aguardar. A CIDADE NO BRASIL